Olá, estamos aí para mais uma aula nossa de Química do nono ano, Ciências. Meu nome é Márcio Abreu, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Hoje nós iniciaremos tabela periódica, então vamos falar das propriedades de um modo geral. O nosso roteiro, o roteiro da nossa aula de tabela periódica, nós vamos falar um breve histórico sobre a tabela, a estrutura da tabela, das classificações gerais dos elementos, as propriedades dos elementos, aí vamos falar de periodicidade e aperiodicidade. Eu faço sempre questão de que nós tenhamos um breve histórico para que fique bem claro que a Química é uma construção, e foi uma construção ao longo dos anos, para a gente ter a ideia de que não é obra do acaso, não surgiu do nada. Várias pessoas trabalharam ao longo do tempo e cada um dando a sua contribuição para o modelo que nós temos hoje. Então, ao longo do tempo, nós tivemos Lavoisier, que foi um dos que iniciou, eu vou falar o que cada um fez em relação à tabela. Nós tivemos Doberheim, que deu a sua contribuição, tivemos também Charcot-Toyce, contribuiu, Newlands, foi outro importante, muito importante as aplicações dele, Maia, tivemos Mendeleev, que talvez esse você ouça falar mais, que foi quem, na realidade, iniciou a questão da tabela no papel, sugerindo algumas coisas, e tivemos Monseley e tivemos Sieborg, que esse daí é que fala dos lantanídeos e actinídeos. Lavoisier, então, qual foi a contribuição dele? Ele ordenou e sistematizou um conjunto de observações e hipóteses que deu origem à química científica. Ele publicou, em 1789, o Tratado Elementar da Química e construiu uma tabela com 32 elementos. Nós tivemos Doberheim, que ele teve as tríades. O que era isso? Ele organizou os elementos por propriedades semelhantes, grupos de três. Daí as tríades, o cloro, o bromo e o iodo, e a tentativa das tríades, ele fazia isso fazendo uma regra ponderada dessas massas. Ele pegava a massa atômica do elemento central da tríade e era uma média das massas dos outros elementos. Nós tivemos o parafuso telúrico de Chacortois, que o que ele fazia? O elemento químico com propriedade semelhante, ele situava ele na geratriz do cilindro. Então, os elementos que tinham as mesmas propriedades ficavam alinhados na geratriz desse cilindro que ele criou. Neil Landis, ele criou a Lei das Oitavas, como é que era isso? Ele colocava o que a gente conhece, do do, re, mi, fa, sol, la, si. Aí, do, re, mi, fa, sol, la, si. E aí, com isso, ele observou que a tabela tinha uma periodicidade. Daí que surge o nome, tabela periódica. Ele observava que esses elementos tinham uma periodicidade. A espécie tinha uma repetição e o oitavo elemento era uma espécie de repetição do primeiro, como a oitava de uma música. Ele estabeleceu uma relação entre as propriedades dos elementos e a sua massa atômica. Aí, esse tipo de repetição com propriedade semelhante, chamou de periodicidade, que daí sugeriu o nome de tabela periódica. observava que esse elemento sempre se repetia. Maier, ele fez um experimento e ele é o mentor do volume atômico, para medir o volume do átomo. E ele mostrou a relação entre o volume atômico e as massas atômicas relativas. E aí que vem a curva de Maier. De Maier, desculpa. E Dmitri Mendeleev, que esses livros trazem, a maioria dos livros traziam dele em diante. Hoje, os livros têm feito também um breve histórico. Ele colocou os elementos por ordem crescente das suas massas atômicas, distribuindo em oito colunas verticais e doze linhas horizontais. E ele verificou que as propriedades variavam periodicamente à medida que aumentava a massa atômica. Então, à medida que aumentava a massa atômica, elas iam variando e iam tendo uma periodicidade nessa variação. O interessante que Mendeleev fez, primeiro, ele reconheceu que alguns pesos atômicos que ele tinha sugerido não estavam corretos. Mas ele não conseguia fazer essa correção, mas ele sabia que não estava correto. Uma outra coisa muito interessante que ele fez na tabela, que ele preveu os elementos que ainda não existiam. O que ele fez? Ele deixou espaços, porque ele sabia, quando descobrir o novo elemento, esse elemento ele terá, o número atômico vai ser tal, a massa vai ser tal. Então, foi o principal na questão da construção da tabela. E o que mais acertou, mesmo sem conhecer alguns elementos, ele tinha feito a previsão de que se fosse encontrado, qual seria a massa e qual seria o número atômico. E a lei periódica de Monserley, ele demonstrou que a carga do núcleo, do átomo, é característica de um elemento químico. E reordenou os elementos químicos por ordem crescente dos seus números atômicos. É como está na tabela hoje. Se você pegar a tabela, você vai ver que os elementos estão ali na ordem crescente do número atômico, começando do 1 e indo até o 118. A tabela que ele montou é essa tabela, que é muito próxima à tabela que nós conhecemos, a tabela atual. E, se é Borg, ele, a série dos actinídeos, ele descobriu os elementos, a gente fala de transurânicos, do número atômico, 94 até o 102, que na realidade é até o 118. E ele descobriu do 94 ao 102. Há uma outra questão que ele fez, ele reconfigurou a tabela periódica, colocando a série dos actinídeos e dos lantanídeos, na sexta e na sétima, em uma parte que nós veremos, e aí depois representando ela embaixo, para justamente reduzir o tamanho da tabela, para que a tabela não ficasse tão extensa. Então, como é que é a tabela atual? Essa é a tabela atual. O que ele fez, na realidade? Ele pegou nessas duas colunas e colocou a série dos lantanídeos e actinídeos, organizando elas embaixo da tabela, para evitar que essa tabela fosse muito comprida. A tabela periódica atual, ela é formada por sete linhas horizontais, que nós chamamos de período ou série, e 18 colunas verticais, que são denominadas grupos ou famílias. As famílias são designadas por letra A e B, atualmente alguns livros e alguns autores têm excluído a questão da 1A, 2B, eles têm preferido colocar da 1 a 18 direto. Então, seria aqui, 1A, 2A, e você pularia ali para o boro, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. E essa parte central, B, essa parte toda em azul, B, então eles chamariam essa parte de A, onde está o amarelo aqui, o amarelo da outra parte, e o azul, e esses daqui de B. O que seria os períodos ou séries? Todas essas nesse sentido. O que seria as famílias ou os grupos? Todas nesse sentido. Então, aqui na horizontal, períodos ou série, na vertical, grupos ou famílias. Nós temos famílias ou grupos que recebem nomes especiais. Por exemplo, nós temos a família aqui, 1A, ou família 1, que recebe o nome de metais alcalinos. A 2A, ou 2, recebe o nome de alcalinos terrosos, metais alcalinos terrosos. Nós temos lá a 8A, ou 8, que são os gases nobres, a 7, que são os halogênios, e a 6, que são os calcogênios. Nem todas as famílias recebem nomes especiais, somente essas. Em temperatura ambiente, 90%, mais de 90% da tabela, os elementos são sólidos. Nós falamos lá dos estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Na realidade, a professora Graciele falou isso com vocês. Então, mais de 90% dos elementos da tabela, eles se encontram no estado sólido. Aí nós temos, no estado líquido, mercúrio e bromo, somente. E, no estado gasoso, o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o hidrogênio e a 8A, que são os gases nobres, todos ali também no estado gasoso. Lembrando que temperatura ambiente, quando nós falamos de temperatura ambiente, nós falamos 25 graus Celsius. E nunca diga 25 graus centígrados, porque toda a escala é centígrado. Então, graus Celsius, ou é Celsius, ou é Fahrenheit, ou é Kelvin. No nosso caso aqui no Brasil, 25 graus Celsius e pressão de um ATM, de uma atmosfera. Na tabela, nós temos os elementos naturais e artificiais. Como o nome diz, os naturais são os que são encontrados na natureza, e os artificiais são aqueles produzidos em laboratório. Na tabela, os elementos naturais, que têm um número atômico menor do que 92, que são cisurânicos, todos esses são elementos naturais. Os elementos com um número atômico maior do que 92, são os transurânicos. Então, com isso aqui, nós já temos condições de fazer uma questão aqui que foi adaptada. E ela diz, seja o elemento químico, o elemento químico ali você tem o oxigênio, número atômico 8 e massa 16. Aí ele fala assim, ó, representado pela notação, assinala as proposições corretas em relação ao oxigênio. O que é que nós podemos dizer? Sabe-se que ele é um elemento que ocupa o segundo período de classificação e seu nome é oxigênio. Opa, aí isso aqui eu já comecei falando o nome do elemento. Então, nós sabemos que é oxigênio. Ele está no segundo período? Ele está no segundo período. Eu vou colocar a tabela aqui e vou mostrar para vocês que ele está no segundo período. É classificado como um metal alcalino terroso? Não. Alcalino terroso está na segunda coluna. Então, ele não é alcalino terroso. Seu estado físico é gasoso? Do oxigênio, o estado físico é gasoso. É considerado um calcogênio cisurânico e natural? O número atômico dele é menor do que 92? É, então, é verdade. Está na família 6A e é classificado como um gás nobre? Ele está na 6A, mas ele não é um gás nobre. Gás nobre, a 6A, é o calcogênio. A gás nobre é 8A. Então, vamos colocar a tabela. Observe para vocês verem o oxigênio ali, na 6A. Ele é o... Da 6A ali, ele é o primeiro ali. Ele está no segundo período? Está. Porque você tem do hidrogênio, que é o primeiro período aqui, o hidrogênio está nessa, então ele está no segundo período. É verdadeiro. Ele está na... Dos calcogênios? Ele é um calcogênio? É. Gás nobre seria se ele estivesse na 8A. O estado natural dele é gás? Sim. Então, vamos voltar na nossa questão. Então, é verdadeiro. Ele está no segundo período. Ele não é um metal alcalino, porque o metal alcalino está na 2A. O estado físico é gasoso, é considerado calcogênio, cisurânico e natural, também é verdadeiro. E é falso quando ele fala que ele está na família 6A e é classificado como um gás nobre. Gás nobre é quem está na 8A. A tabela periódica possui 7 camadas ou níveis e 4 subcamadas ou subníveis. Então, quais são as camadas que você tem na tabela periódica? Camadas ou níveis. Você tem K, L, M, N, O, P e Q. Primeira camada, K, segunda L, a terceira M, a terceira N, a quinta O, a sexta P e a sétima Q. E quais são as subcamadas ou subníveis? Você tem o S, o P, o D e o F. Essa informação é importante, porque quando nós fizermos a distribuição eletrônica, nós vamos precisar dessa informação. Então, na tabela, por exemplo, na realidade, em cada camada ou subcamada, existe uma quantidade máxima de elétrons que cabem em cada um. O número máximo de elétrons nas camadas. A K, ela comporta no máximo 2 elétrons. A L, no máximo 8. A M, no máximo 18. N, 32. O, 32. A P, 18. E A Q, 8. Então, essas camadas, elas não comportam um número maior do que este. Ela pode ter um número menor, mas maior não. O número máximo de elétrons nas subcamadas, nos subníveis, o S é 2, P é 6, o D é 10 e o F é 14. Então, a distribuição na camada, na tabela periódica, nos períodos, elementos que pertencem ao mesmo período horizontal, tem o mesmo número de camadas eletrônicas. Então, todos os elementos que pertencem ao mesmo período, se você observar na tabela, ele vai ter o mesmo número de camadas. Então, se você pegar um determinado elemento, está no mesmo período, ele vai ter a mesma quantidade de camadas. Então, por exemplo, quem está no primeiro, K, no segundo, L, no terceiro, M, no quarto, N, no quinto, O, no sexto, P e no sétimo, Q. E essa parte que está de azul, que é lantanídeos e actinídeos, eles fazem parte do sexto e do sétimo. A distribuição eletrônica, né? Então, em cada camada, ele vai ter o mesmo número de camadas eletrônicas. E nas famílias, como é que vai ser isso? O elemento que pertence à mesma, que pertence à mesma família, ele tem propriedades químicas semelhantes. Pois ele possui o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, quando ele está no período, ele possui a mesma quantidade de camadas. Quando ele está na família, ele possui a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, que é a última camada. Ou seja, todos os elementos que estão na 1A, ele tem um elétron na última camada. Quem está na 2A, tem dois elétrons na última camada. 3A, três elétrons na última camada. E assim sucessivamente. Então, família 1A, elétron na última camada. Todos eles terão 1. 2A, dois elétrons na última camada. E assim sucessivamente. Todos esses elementos das famílias. Agora, isso acontece por quê? Porque eles têm as mesmas propriedades. As propriedades são semelhantes. Aqui tem uma afirmativa que refere à classificação periódica dos elementos. Os elementos metálicos, oxigênio, enxofre, selênio, pertencem ao mesmo período na tabela periódica. Os elementos químicos do grupo 2A, ou 2, são chamados de metais alcalinos. E os elementos químicos do grupo 1A, ou 1, têm elétron de diferenciação NS1. Ou seja, um elétron na última camada. Isso é verdade. Nós acabamos de falar que todos os elementos... que nas famílias eles têm a mesma quantidade de elétron na última camada. Se ele está na 1A, ele tem 1. Então, essa afirmativa é verdadeira. As outras... Todos esses elementos dão 1A, 1 elétron na camada de valência. Dá 2A, 2 elétron na camada de valência. Uma outra questão aqui para a gente discutir um pouquinho. É o seguinte, o bromato de potássio, produto de aplicação controvertida na fabricação de pães, tem por fórmula KBrO3. Esse bromato, ele é misturado na fabricação do pão, é que dá aquela casca. Quando o pão está muito cascudo, é porque ele tem muito bromato. Os elementos que constituem na ordem indicada na fórmula, são das famílias dos... Aí ele pergunta. Do potássio, do bromo e do oxigênio. Vamos colocar a tabela aqui, mas o potássio está na 1A. Se ele está na 1A, ele é alcalino. O bromo, o oxigênio, nós vimos que está na 6A. Então, ele é calcogênio. E o bromo está na 7A, ele é halogênio. Vamos verificar isso. Então, potássio está aqui, não há. A 1A é a família dos alcalinos. O oxigênio está na 6A ali, que é os calcogênios. E o bromo está na parte azul ali, na 7A, que é os halogênios. Então, esse daqui, é verdade essa questão. Metais alcalinos, A2A, alcalinos terrosos. A 8 é gases nobres. A 7 é os halogênios. E a 6, os calcogênios. Então, potássio, alcalino. Oxigênio, calcogênio. E o bromo, halogênio. Os metais, na tabela periódica, os elementos, eles são metais ou ametais. E você tem, no caso dos metais, eles apresentam algumas características. Característica do metal. Apresenta brilho quando ele é polido. Todos os metais, quando é polido, apresentam brilho. Sob temperatura ambiente, apresenta-se no estado sólido. Só tem uma exceção. Qualquer exceção? O mercúrio que nós vimos lá, que é o único metal líquido em temperatura ambiente. O resto, todos são sólidos. Agora, todos eles, polido, apresentam brilho. Os metais, eles são bons condutores de calor e de eletricidade, de um modo geral. Eles são resistentes, são maleáveis, são dúcteis, são duros. Geralmente, possui menos de 4 elétrons na última camada. É a camada eletrônica que lhes dá tendência a perder. Então, quando nós formos falar de distribuição eletrônica, de ligações químicas, nós vamos ver que os metais, eles tendem a perder elétrons. E sempre que tendem a perder elétrons, nós dizemos que eles são elétrons positivos. Então, os metais vão sempre formar, quando perder elétrons, vão sempre formar cátions. Certo? Já os não metais existem no estado sólido, né? O iodo, o enxofre, o fósforo, o carbono. Você tem o bromo no estado líquido. E gasoso, você tem nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro. Então, os metais, lembrando lá dos metais, você só tem um que não está no estado sólido, que é o mercúrio, o resto todo é sólido. Já dos não metais, já é diferente. Você tem eles nos três estados físicos. Você tem sólido, líquido e gasoso. Qual que é a característica dos não metais? Eles não apresentam brilho, com exceção do iodo e o carbono, sob forma de diamante. Então, essas são as exceções que apresentam brilho quando são polidos. Não conduz bem calor e eletricidade, com exceção do carbono, sobre a forma de grafite. Geralmente, possuem mais de quatro elétrons na última camada, na última camada eletrônica, o que lhes dá tendência a ganhar elétrons, transformando em íons negativos. Então, os metais serão sempre cátions, e os não metais, sempre ânions. Existem os semimetais, que eles apresentam propriedades intermediárias entre um metal e um não metal. São todos sólidos, os não metais são todos sólidos, não conduzem bem a eletricidade, mas tendem a aumentar a condutividade com o aumento da temperatura. Os semimetais são o boro, o silício, o germânio, o arsênio, o antimônio, o telúrio e o polônio. E nós temos na tabela, que é a 8A, que são os gases nobres. Eles se apresentam com esse nome, por que geralmente gases nobres? Porque na natureza você não encontra um elemento separadamente. Você sempre vai encontrar um elemento associado a outro. Quando você vai, por exemplo, a um minério de ferro, você não encontra o ferro sozinho, você encontra ele em forma de ligas. No caso, com exceção dos gases nobres, os gases nobres é o que você encontra na natureza separadamente. Eles podem, em condições especiais, eles podem até formar ligações, mas eles geralmente são encontrados na natureza só o elemento sozinho. Daí esse nome, gases nobres, porque não se misturam. Apresenta-se, como o nome sugere, no estado gasoso, sua principal característica química é a sua grande estabilidade. Então, por que os elementos formam um liga? Para eles se tornarem estáveis. No caso do gás nobre, ele já tem uma estabilidade. Então, ele consegue ser encontrado na natureza sozinho. Possui pequena capacidade de se combinar com os outros elementos, mas podem combinar em condições especiais. E na tabela nós temos o hidrogênio, que ele é um elemento atípico, a gente fala que ele é sugênis. Ele possui propriedades para combinar com os metais, com os ametais, com os semimetais. Não possui família e não é considerado nem um metal, nem ametal e nem semimetal. Ou seja, o hidrogênio é um elemento completamente diferente. Eles colocam ele ali na 1A pelo fato de ele ter o número atômico dele ser 1. Então, como está na ordem alfabética, ele entra ali logo em cima. Mas ele não tem característica, ele combina com todas, mas não tem característica que você possa definir se ele é metal, se ele é ametal, se ele é semimetal. Com isso, pessoal, nós vimos uma parte, falta falarmos de raio atômico e de algumas outras propriedades, mas por hoje essa aula aqui já deu para a gente ter uma ideia geral da tabela periódica. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a aula. Um grande abraço para todos vocês.